Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game E aqui estamos novamente no controle da nossa linda cheirosa Tifa para mais um episódio da nossa jornada em Monster Hunter Porteio de 3RD E simbora, povo lindo, povo cheiroso, terminar a nossa última Key Quest aqui do HR3 E a Quest da vez, essa bichona aqui, Quest de número 14, Caçag Nactuzão, Abistilaves e Anseia of Fire Você passou para o inglês do cabra aqui né velho E bom, relembrando aí tá galera, as fraquezas aí desse bichão Bom, e também lembrando aí tem dois modos dele né, o modo que ele tá com larva né, que ele tá duro para uma desgrama E tem a parte dele, quer dizer, que ele tá sem larva né, que o corpo dele tá duro E tem o modo dele que ele está com a lava, onde o corpo dele já fica mais molezinho aí tá Na forma dele, podemos dizer normal né, quando ele tá durão que só desgrama Ele vai ser fraco a 45% a água, 25% a gelo, 15% a fire e 5% a dragão Quando ele está coberto de lava, ele é 39% fraco a dragão, 35% a água, 15% a gelo e 10% de thunder aí Tá, e 1% a fire, beleza? E já os pontos fracos dele né, lembrando né, quando ele tá naquela parte duraça, duraça dele tá galera Em todas as partes dele tu vai dar apenas 14 de dano tá galera, em todas as partes tá Com exceção da corte tu dá 20 na corte né Só que pra alcançar aquela barbatana dele é meio extenso né, então mais de gana né, caso você esteja né Mas tirando isso é só isso tá É, quando ele tá no morro dele de lava já, já aí já quando ele fica mais fraco aí tá Principal ponto fraco dele é na cabeça, sendo que corte vai dar 55%, impacto vai dar 60% e tiro vai dar 50% tá Segundo ponto fraco é no peitinho dele, sendo que corte vai dar 50%, impacto vai dar 45% e tiro vai dar 45% também, beleza? No corpinho dele tá, corte vai dar 50%, impacto vai dar 44% e tiro vai dar 35% Então como você vê né, bem balanceado os pontos fracos dele, então vá com a arma Que você se sentir mais tranquilo de encarar ele aí, beleza? E bom, vou tá indo de katana, porque eu quero jogar de katana, porque katana é katana velho Tô aqui com a barbarian blade aí tá Já ensinei vocês a fazer essa, é, completa essa excelente katana de água aí O vídeo vai tá na descrição pra quem quiser ver aí, beleza? Então, 165 de ataque, 18 de anto e 10% de afinidade pra bagaçar geral aí Tô com 7 do ratalos, como sempre, que não sai do corpo, beleza? Beleza, né? Aproveitando de ataque o pilagem e o Ikling Explore, né? Que garante, né? Maior chance de crítico nas partes fracas do monstro aí Então se você mais delonga, se embora E é claro que tô ocupado com tudo quanto é item aqui pra dar, vender e doar, velho Sentar o couro dele até umas horas, velho Minha intenção primeira, como sempre, né? De Blade Master aqui É quebrar logo o peito dele, né? Lembrando que você quebrando o peito dele, ele não vai blindar, tá? Não vai ficar mais fraco, tá? A porcentagem continua a mesma que eu falei pra você, né? Você quebrando o peito, mas Ele não vai blindar aquela parte mais, então Quando ele tiver durão Eu só vou precisar bater no peito, tá? E você vê que meus gatinhos também estão com Elemento Fire, tá, galera? Justamente porque nas partes que ele bater vai acender Ele vai ficar mole, tá? Então Caso enquanto eu não conseguir quebrar o peito, né? Onde os gatos bater é onde eu vou bater, velho Onde os gatos tocar ali é onde eu vou tocar e sentar o cacete E ser feliz, velho Então vou atrás do bicho e já volto Beleza, tá aqui o miserinha Tomara que ele não venha focar nos gatos Chegar um pouquinho mais perto e torcer pra ele venha correndo Vem correndo, vem, 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 Tifa, é tão bonito Ah, não, Renata volta pra... Nossa, o negócio aqui O negócio é que essas meninas são muito bravas, velho Essas meninas são muito bravas Vai se lascar Eu foco no outro, o outro já veio me emboscar aqui, ó Fio de uma égua Limpar esses bichos aqui, velho Nossa, esses urocos têm vida, não é brincadeira não Sai daqui, sai da trepe Ah, ele vai quebrar a trepe Se ele quebrar essa trepe for ficar muito pistola E ele quebrou Arrombado, filho de uma égua, velho Vai se lascar, doido Ai, ai, ai Vocês meninas, vocês meninas Vocês ajudem e atrapalham ao mesmo tempo Vem, vem, vem Tomara, espera eu botar a trepe Aí tu me acerta Obrigado Muito obrigado Hehehe, se arrombou Ah não, o urocos tu tá aqui Oregime, se tu quiser acertar o bumerangue, pode dar Pode dar, hein Nossa, eu tava muito perto Eu tava muito perto, velho Beleza, não vou usar a outra agora Deixar pra depois Ai Que é pra esperar um pouco ele cansar, tá Pra ele ficar mais tempo Senão ele vai ficar muito tempo Pouco tempo na outra Enquanto isso, focar no peitinho aqui Que também ele vai endurecer já, né Então não vai adiantar usar a bomba Só dá de quebrar esse peito dele Enquanto ele estiver mole, tá Quando ele estiver duro Não adianta nem vir aqui, velho Tentar quebrar Vai, vai, vai Vem pra cima, vem pra cima Vem pra cima Ai, ai, ai Maldito balso, velho Ainda bem que ele já entrou pra terra Tranquilo, eita Eita, tomar mega justo, velho Por causa disso aí, cara Ui Por causa desses pulinhos Pula, pula, pula Tomar aqui E esses pulinhos é tenso, doido Ai, ai, se embrenhou de novo Se embrenhou de novo Se embrenhou de novo Quando é assim, cara Só olha pro chão, tá Olha pro chão Ó, ó a sombrinha dele ali, ó Você vê pela sombra já Ó Beleza Só olha pro chão E sempre na direção onde ele foi E sempre na direção onde ele foi Até agora ele não me deixou Carregar uma barra, velho Ui Beleza Não é legal ficar na frente dele, velho Cara, ó Será que eu consigo carregar uma barra, pelo menos? Não Ah, velho Não vai deixar eu carregar uma barra sequer Até ele cansar Tomar cuidado Que com esse tanto de vidro que eu tô aqui Ele já é capaz de eu tomar um hit Um hit e o kill Vou dar essa pinóia aqui Só quando ele sai da área Ah, se eu tivesse pelo menos na barra verde, meu Isso aqui já tinha ido pra vala Sai Sai do meio, cara Negócio com o bicho é grande pra caramba Pra desviar chato Sem evade mais dois E sem um controle bom, né Que o X não quis ir O X não quis ir Ah, agora ele tá duro que só desgrama, meu Vai Vai endurar que é uma delícia Mas aí tá durão assim Só fica atrás por causa do balsa, velho Fica dos lados assim, atrás É pro balsa não pegar você E o missile teleguiado foi Esse missile aí, cara Quando ele foder, cara Se der, temos que o guarda-arma aguarde Beleza Lá vem o missile Vai, 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 vai Por favor Ah, filho do mar Cara, bicho é muito safado, velho Vai se lascar Pula Se joga Nossa, velho Já gastei poção pra caramba Só nesse missile Tô vacilando muito pra ele também Tranquilo Ah, velho Calmou, meu filho Calmou Vai Nossa, ele não vai deixar eu carregar uma barrinha sequer mesmo Doido Se aproxima Fica bem no peitinho dele, ó Pra você não pegar em você Tem que ficar bem grudado no peito Vai, vai Quebra, 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 quebra Vai, vai, vai Primeira barrinha até que fim Até que fim Uma barrinha Sai da frente Sai da frente Fica atrás, vem, gente Fica aqui atrás mesmo Enquanto ele tá doidão assim Guarda e corre Guarda e corre Já guarda correndo Aê, moleque Lá vai Já era Segunda barrinha Ele vai embora Ainda bem que ele vai embora já Tranquilo Primeiro round Bem tranquilo Entre aspas Chinela Campo aqui pro meu lado Peraí, já acabou Todo esse tempo Eu tava sem O cold drink, velho Por isso que eu tava tomando muito dano Doido É por isso que eu tava tomando muito dano Velho, bicho burro Peraí, pra onde ele foi? Foi pra cá Eu pra cá É por isso que eu tava tomando dano pra caramba Doido Eu não tinha tomado cold drink, velho Quando você tá tomando cold drink Você toma um daninho a mais Além disso, só vira ficar caindo Ah, inteligente Eu vou tentar tomar Que ele não quebre isso aqui, velho Que eu quero usar no peito dele agora Que é pra lascar lá o tudo Na verdade, espera aí se breia na Na lava Pra ele ficar mais mole Aí sim Ah, não, aí tá Ah, gato bandido Não pode não Doido, pode não Gato bandido não pode não Pode não, velho Ô, infeliz Ah, vai se lá Devolve Devolve, bandido Cadê? Devolva Olha o miss Cara, esse miss Eu tô falando Olha a quantidade de dano Que ele deu agora O abastado fica Esse mega justo Dá nisso Ah, não Não Ah, não Véi, esses bandidos Não dá não Vem, vem, vem Ô, miserento Ih, já tá cansado Vem logo, vem logo Vem, vem cagar Ah, bate a merda Filho do mar Não, bicho É muito bandido Doido É muito bandido Um bandido Desse, velho Não, já era, velho Vagabundo Baitola Miserento, velho Pô, velho Minha trepe Minha trepezinha Doido Trusco tanto amor Tu vai comer essa bosta Aí Toma aqui Não tem um trepe Mas tem isso aqui Filho do maego Nossa Isso tancou Tancou Tancou, é Vamos lá Vamos pegar o roxo Vamos pegar o vermelho Pegou o vermelho Já era Pronto Dano máximo Dano máximo Isso menino Fica na lava Vamos lá Pô, essa bosta tá aqui Ah Minha dá tempo mesmo Até eu guardar arma e tal Mesmo que eu rolasse Não ia por causa do espaço Controle, vira Nossa, velho Não, controle Para com isso Tu já viu O bicho que eu tô encarando Seu controle Dá pé Eu sei, vira Pegou depois, velho Eu desviei E depois que ele passou o golpe Que me arrastou Não dá, velho Negócio que bicho grande, meu Hitbox é um negócio sempre tenso, velho Beleza É um bagulho sempre escroto, meu Hitbox Ah, eu tô com flecha Caramba, a 4 aqui eu não uso Ah, não vou usar flecha ali não Quando ele tá bem na lava Ele geralmente se joga na lava, velho É, voltou ao normal Voltou ao normal Demônio do... Não, velho Vai se lascar, jo Essa caçada tá daquele jeito, meu Tá daquele jeito que o papai gosta Só merda Vamos nessa Nelson mesmo na vermelha Ele não dá aquele blindagem A cara dele e os caras queimaram a cara dele Fovinho, dá uma batida aí pra deixar o bicho mole, vai Na verdade o peito tá exposto ali pra mim Eu não tô batendo no peito, velho Tem que deixar a cara Essa mania de querer bater na cara Aqui, ó Feitinho como fica Ah, esse misto dele Esse misto dele É sempre tenso E o controle também não ajuda Controle não ajuda, velho Controle sai do bicho quanto mais preciso Guarda rápido e corre Guarda rápido e corre Controle ajuda Controle ajuda Controle ajuda Nossa, velho O bicho me pegou no chão ainda Safado, velho Safado, velho Ah, não devia não Vai, vai, vai É, só alegria Só alegria Só alegria Só alegria Tá quebrando tudo, menino Ah, controle, por favor Ajuda aí, câmera 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 Obrigado Beleza Ah, menino bonito Ah, menino bonito Vem cá, que eu vou lá Ficar teu peito e agora Beleza O negócio de ficar no peito dele, né Quando você tá de katana É isso, velho Quando ele se enterra no chão, velho Que você toma Além de tomar um daninho, né Você fica Você fica em burn Você pega o fireblight Cortar essa cauda só de brinca, vai Ainda vou cortar ele entrando na terra Porque sabe que no pinó é dessa cauda E veio pra cá Só alegria Até que tá durando essa coerte, velho Mas tá pra morrer já Tá pra morrer Se não fosse a enrolação, né Eu ter perdido o trap Caramba, aquado Já dá pra ele tá avalado já Ah, velho O controle não quer descer Eita, nós Ei, bichão Ajuda aí E aí, bicho Ajuda aí Pelo amor de Deus, velho Acabou o Mega Juice? Acabou, né Então Botar mais um pra dentro aqui E um bora, doido Sai choque aí Eu tô guardando pra capturar, velho Guardar pra capturar Que esse bicho tem HP Para um cacete Reforçar a marcação dele aqui Vai gritar Vai gritar Como sempre Cara, bicho que grita é chato, velho Esse bicho A partir da terceira geração O bicho te vê direto assim Já começa a gritar, velho No meio do teu ouvido Hehehe Se arrombou Se arrombou Oi, 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 velho Ah, caramba Vai se lá não, velho É... Chatice, velho O negócio Quando é Agnac Os bichos da área Conspiram, meu Os bichos conspiram De tal forma Ah Que é incrível Ah, pulei na hora errada Não era pra eu ter pulado Me arrombei Ah, aqui tem que pular Uma, duas Pulou Oi? Não, controle Por que tu sempre atrasa Controle Controle Que custa tu fazer o bagulho Na hora certa No momento certo No instante certo Na relação certa Safado Cachorro Bandido Que que custa controle Ai, ai, ai Oh, miséria Ah, velho O aperto O X nem sempre vai O X também já tá Todo ferrado Vai, filho Chega no peito 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 É tranquilidade Eita Alegria Acho que já vai mancar Daqui ele já manca Ou não Ou não Ih, já vazou Daqui Já vazou Deixa eu catar a caldinha Catar a caldinha Ah, bicho chato Um finzinho Oh, alegria Finzinho Bem na caldinha Que é o que mais você precisa dele Ah, deixa eu molar a peixeira Molar a peixeira Ainda bem que já matamos Os bichos daqui Ele tá mancando, velho Eu acho Tá muito perto dali Eu acho que ele já tá mancando Tô crente que ele já tá mancando Restourar tudo aqui E meu, rinatinha O rei rime Não aguenta não Duas as bichinhas Ah, bichinha não aguenta o bicho não Bicho dá muito dano, velho E grita E grita Isso em terra Oh, alegria Isso Minha barrinha vai embora Minha barrinha vai indo embora Enquanto isso A barrinha é do cabo Do pai Vai indo pra vala Com o drink não Com o drink não Tranquilo Ah, velho O rumo do magnate Que ele enrola pra caramba, velho Ele não tem tanto HP assim não, velho Não é pra ele demorar Essas coisas todas Mas se ele enrola desse jeito Se meter no chão E brilhando nos caramba Quatro Agora cadê o bicho que eu não tô vendo Beleza Pra lá Ele vai vir pulando Filho do Maia Não, já terminou? Obrigado Vai, caramba É, já tá mancando Como eu falei, cara Ele não tem esse HP todo não, velho Negócio que ele enrola Servido que ele enrolou pra caramba Isso que é chato de agnato, cara Por isso tem gente que não gosta dele, velho Apesar do ter o visual legal As caramba a quatro O bicho enrola, velho O bicho que enrola é sempre chato, velho Agnato Turaga, não deixa ele chegar na dez ali Antes de eu ir pra dez Que assim que eu chegar lá Ele vai tá dormindo Então deixa ele chegar até a dez ali Deixa ele ir embora até a dez Que ele chegar lá Quando ele tiver dormindo Que eu não quero perder essa trap Poxi Poxi Não foi direto Não foi direto Não, daqui já vai embora Daqui vai embora de novo Ó, ó, ó Vaza, bicho Vaza Tá mancando que eu sei Não Ah, velho Se ele não for Pô, cara Não quero perder, vai Ai, não, cara Sem querer eu botei a trap Vem, 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 vem Vem, vem, rápido Vem, vem 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 aí, esse menino bonito Tranquilo Beleza Eu coloquei sem querer Mas foi E tá aí, galera Agnato caçado, velho Bicho chato da moléstia, velho Bichinho rolando a moléstia Eu odeio bichinho rolar, velho Então já volto com o guarda aí Tranquilo, tranquilo Vamos chover o que que vem pra nós aqui, velho Geralmente o legal de capturar agnato é isso, velho Você captura o altão de itens que vem, meu Se eu não tivesse capturado Não via nem metade desses itens aqui, doido Isso que é bom capturar o bichão, velho Ainda mais quando você quebra ele todinho, velho Porque aquele Só faltou uma perninha, meu Só faltou uma perninha pra lascar, meu Pra fazer o lascamento 100% Eu já tenho carne pra caramba também, velho Eu nem feio das minhas carnes, velho Eu tenho que feitar minhas carnes, velho 7 milhão e pronto, galera Nossa, ainda era coroazinha, velho Por isso que tava até bem notei com o tamanho Que ele tava meio diferente E tranquilo, meu povo lindo, meu povo cheiroso Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, não se esqueça de deixar aquele gostei maroto Pra ajudar na divulgação E é claro, não é inscrito no canal Se inscreva no canal E acione o sininho de notificações Para receber nossos vídeos Um abraço, até a próxima E valeu